Música E sejam todos muito bem vindos galera a mais um vídeo aqui do canal e hoje aqui The Farm Simulator 22 moçada E estamos iniciando o nosso episódio 28 aqui da nossa série galera aqui do mapa agronópolis E moçada estou aqui na loja com o nosso case Puma 185 gurizada Vim aqui buscar esse recolhedor de palha gurizada pois a gente vai recolher palha hoje para as mimosas aí na fazenda gurizada Beleza? Então é claro já chega deixando um likezão e já chega se inscrevendo no canal caso você não seja inscrito E bora trabalhar aí mais um episódio na nossa fazenda gurizada Bom vamos que vamos moçada comprei esse recolhedor de palha aqui ó pequenininho tá ele vai 25 mil litros até que vai bastante né A gente terminou de colher o nosso trigo no episódio de ontem para quem não acompanha o episódio Aí hoje vamos recolher a palha porque amanhã a gente precisa iniciar o plantio aí na fazenda gurizada beleza? Então bora que bora vamos lá vamos trabalhar na fazenda aí mais um dia Vamos também alimentar os animais né as vaquinhas aí E é claro que eu espero que vocês curtam aí mais esse episódio aí da nossa série para vocês gurizada Fechou o break aí? Então bora lá hein Bora que tem bastante coisa para a gente fazer gurizada Vamos que vamos Também já estava dando uma analisada galera na plantadeira Não tem muita grana né a gente está com pouco dinheiro na fazenda aí Creio eu que esse dinheiro vai ser o suficiente só para comprar a plantadeira mesmo Infelizmente não vai dar para comprar mais nada para a fazenda essa safra hein Agora vamos ter que esperar a próxima aí para a gente conseguir mais grana para... Tem mais dinheiro né gurizada no caso mais grana e mais dinheiro é a mesma coisa Mas tem mais dinheiro para comprar maquinários novos né A gente estava pensando em trocar o trator né em pegar um trator maior Porque daí o que acontece galera eu deixo o Valmet para trabalhar com as Mimosas e o Casey para fazer o serviço Tipo puxar a bazuca trabalhar com o quinchô Trabalhar ali com misturador de silagem e tal Então outro trator que vinha plantava né Mas não sei vamos ver se vai dar certo aí para a próxima safra galera Vamos ver aí se vai ter um orçamento Além disso a gente precisa comprar outro campo né Eu já cansei de trabalhar nesse campo aqui gurizada Deu uma enjoada né Já então a gente precisa adquirir uns campos novos aí também Arrendar pelo menos Vamos ver aí se vai dar certa grana também para essa questão gurizada Tá chamando o freio Vamos lá gurizada vamos começar aqui ó Vamos começar para o lado de cá mesmo Tá recolhendo essa palha aqui As vezes enquanto elas lagadinhas gurizada Normal né Faz parte da vida aí do meu PC né Meu PC não é dos mais fortes tem que dar uma upgrade nele Mas por enquanto sem chance moçada Por enquanto Por enquanto é por enquanto né gurizada Pô fazia tempo que a gente não fazia um episódio recolhendo palha né gurizada Nossa senhora fazia muito tempo hein E tá doido Eu nem lembro mais como é que a gente fez vídeo recolhendo palha gurizada Muito tempo mesmo Caramba Alguém aí gurizada que tá assistindo o nosso episódio Lembra aí De quando a gente recolheu palha Comenta aí moçada Comenta aí pra nós Saber aí Vamos trocar uma ideia no chat aí moçada Nos comentários né Eu digo chat porque tô acostumado a fazer live Já também gurizada A gente tá fazendo live todos os dias também lá no Teco Teco Aí acaba que o cara Vai se acostumando né gurizada Bom a única coisa que a gente não tem aqui Seria um celeiro né Pra colocar essa tal dessa palha aí Na fazenda gurizada Bom mas Dá pra gente dar uma olhada aqui E ver se tem algum celeiro Que cabe aqui né gurizada Ah Silo Tá Precisamos de um celeiro moçada Um celeiro pequeno Não precisava ser um celeiro grande Ah esse aqui ó tá louco Um pai ó Claro a gente também tem que guardar dinheiro gurizada Tem que cuidar essa questão também Tá Então não dá pra Gastar tudo a nossa grana Vou largar no chão mesmo galera Ah o problema é que largar no chão Será que esse silo aqui não vai gurizada Pois é moçada Agora fiquei na dúvida aqui Ah se ele vai palhet Aham Será que o silo da fazenda não aceita gurizada Vamos tentar colocar no silo da fazenda Ver se ele aceita Porque tem mapa que aceita o silo da fazenda O silo próprio Vamos Descer lá embaixo Vem gurizada A gente tem palha ali né Como vocês podem ver A gente tem fardos de palha Mas a gente quiser recolher igual gurizada Pra Poder Ah Ter né Senão depois Acaba que Ficamos sem né Vale aí Acaba complicando Daí o dia que for Cuidar das mimosas né Bem que esse silo nosso poderia ir palha gurizada Bem que ele poderia ir mesmo Ah gurizada Ah gurizada não aceitamos palha aqui Bom mas eu tenho algumas coisas que a gente pode querer fazer gurizada Alguém lembra do portão que a gente fez aqui na série lá no FS19 gurizada né Aqui nessa lateral aqui Depois vamos fazer um portão aqui também Essa vez eu vou fazer ele mais pra cá ó Porque creio que ele vai ficar melhor daí Então vamos remover aqui E remove esse aqui ó gurizada Tá Então Entra por aqui ó E eu vou colocar No chão gurizada Vou largar no chão pra cá essa palha Aqui ó Tem meio que um limpadão gurizada né Não sei se aqui vai alguma coisa Será que aqui vai alguma coisa né Acho que não gurizada Vou largar aqui Aí depois eu já vou construir o portão lá gurizada Vamos largar aí no chão mesmo essa palha Infelizmente não tem muito o que fazer gurizada Depois vamos ter que ficar pegando essa palha toda vez Pois é mas Não adianta né moçada Caramba Caramba dá muita palha no chão gurizada Olha Não sei se é bugado Ou realmente é tudo isso de palha gurizada Tá louco É São 25 mil litros né Convenhamos Mas mesmo assim moçada Se tá doido Ou não Se for assim ó Dois desse aqui já vai dar cinquenta né Vamos ver Eu acho que vou pegar uns dois três só gurizada Senão não adianta muita palha Tá louco É E além disso a gente tá fazendo safra a seguida Então creio que não ficaria sem palha né Mas caso ficasse seria ruim né gurizada Boçada também lembrando que não segue nós lá no insta do canal galera O insta do canal tá aí na nossa descrição aí do vídeo beleza Segue nós lá no insta postando bastante conteúdo lá Pra vocês inscritos lá também Então tá bem top lá Nossa Nossa perfil no insta lá também gurizada Tá saindo alguns memes Alguns memes né Aí os do momento aí tá bem legal gurizada Tá bem top lá Então Recomendo vocês inscritos irem lá E acompanharem Nosso trabalho lá também beleza Tá beleza Mais 25 mil aqui Por exato acho que eu não vou recolher todas essas palhas aí não Tá louco Aqui dá pra colocar os porcos gurizada Mas eu preciso de dinheiro pra colocar o portão né Comprar a plantadeira O nosso trator vai puxar de boas a plantadeira gurizada Mas vou comprar outro na próxima safra Na próxima safra vamos trocar o trator Comprar outro Música Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Beleza, moçada. 75 mil litros de palha recolhida, então. Vou largar mais pra cá agora, só que eu não quero tapar a estrada, né? E daí agora tem o portão lá embaixo, daí dá pra, tipo, dá pra entrar por aqui, né? No caso, por lá, né? A gente vai colocar o portão ainda nesse episódio, moçada. Carregar aqui. Tchau, tchau, tchau. E aí, ó, gurizada. Tá bom demais, fechou a pastel, ficou bem feia, né? Ah, tá louco. É que também a gente não podia gastar, né, gurizada? Bom, quando a gente tiver ali dinheiro pra colocar um celeiro, vamos colocar, gurizada. Vamos lá no momento, sem condições, a gente tem que colocar um celeiro, né? Então, vamos com o que temos, gurizada. Tá, beleza, deixa eu dar uma olhada aqui, moçada, a questão de portão. Ver se eu tenho algum portão que caiba bem bonitinho ali, gurizada. Uhum, 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 uhum. Uhum, 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 no caso, gurizada, tava pensando, tem o fio ali que é bugado, né? O fio ali não faz mal, moçada. Peraí, deixa eu ver eles aqui, gurizada. Aí, galera, deixa eu ver como é que ficou o portão zera. É. Ah, ficou bom, gurizada, né? É só pra zaca não escapar, né? E dá pra gente entrar ali pelo portão. Ficou de boas aqui, eu vou arrumar a estrada por aqui, ó, agora. Já vamos arrumar essa estrada, já que temos aí com o tempo no episódio, gurizada. Já que vocês inscritos sempre falam, rea, tem que fazer as coisas do paisagismo, mas em vídeo, então vamos fazer, né? Em vídeo de vocês, é uma ordem. Tá, então deixa eu arrumar aqui, ó, gurizada, aqui. Vou colocar tudo o grama, ó. Beleza? Vou colocar tudo o grama. Grama, deixa eu ver, mais ou menos... Tá aqui, assim, ó. Tá, daí agora a gente vai plantar a grama, gurizada. Pera aí. Tá, grama colocada. Agora tu pega. E tu aumenta o pincel. E faz aqui, ó, gurizada, ó. Bom demais, gurizada, né? Beleza, moçada. Isso aí, ó. Fechou, brinca. Estradinha pronta. Olha aí, ó. Tu vem aqui, ó, pra estradinha, ó. Zoom. Fechou, moçada. Olha aí, ó. Top demais. Fecha esse portão. Aqui ficou bugada a cerca, gurizada. Como vocês podem perceber, ó. Aqui, ó, ficou esses aramezinhos, né? Assim, não faz mal, tá, gurizada. Não vai atrapalhar nada, pois eles não têm física, né, ó. Eles não têm física. Então, tipo, não vai atrapalhar em nada a nossa circulação aí no pátio da sede. No caso ali dos animais, né? Bom, mais uma sede. Vamos finalizando por aqui mais um episódio da nossa série aqui. Espero que vocês, inscritos, tenham curtido o vídeo. É claro, não vamos recolher mais palha. Chega de palha, porque senão... Depois fica muita palha ali, vai ficar ruim ali pra fazenda, gurizada, beleza? Bom, vamos finalizando, então, o episódio de hoje por aqui. Espero que vocês tenham curtido o vídeo. Se você curtiu, é claro, não esqueça de deixar o like. Se inscrever no canal também, caso não seja inscrito. E é isso, moçadão. Um forte abraço a todos. Fiquem todos com Deus. É nóis, valeu. Falou, galera. Tchau, tchau, tchau.